Música Biosfera no ar, aqui é o canal da sustentabilidade do planeta. E hoje a nossa visita é no município de Novo Airão, Manaus, Amazonas. Chegamos a Novo Airão, um dos muitos paraísos ecológicos do Amazonas. A cidade tem um encanto especial com mitos e lendas sobre o rio Amazonas e a população indígena. O município de Novo Airão é conhecido pela fabricação de barcos, praias fluviais de areia branca em época de estiagem e principalmente por suas grandes estrelas, os botos cor-de-rosa. Essa é a Marisa Botinha. Por que Marisa Botinha? Por causa dos botos. Como já vai fazer 16 anos eu cuidando deles, eu fiquei conhecida como a Marisa Botinha. Igual a minha irmã, Monique Botinha. A família Botinha. A minha mãe é a Marilda, a mulher do boto. Nós estamos aqui no flutuante da dona Marilda e de suas filhas, né? E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre essa história pra vocês. Como é que começou essa história, Marisa? Olha, isso começou comigo. Simplesmente eles se aproximaram e eu comecei a cuidar deles. Era uma época muito difícil pelo fato da lenda do boto ser muito forte. As pessoas acreditavam, afirmavam que o boto se transformava em um belo rapaz. E noite de lua cheia, no caso, engravidava as moças, encantava, levava pra cidade submersa, aquele drama. No folclore brasileiro, conta a lenda que no início da noite o boto transformava-se em um belo rapaz. Com seu jeito misterioso, chegava aos bailes encantando todas as moças. E escolhia a mais bonita para dançar. Na madrugada, ele desaparecia misteriosamente. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre gostei de bicho e os bichinhos começaram a se aproximar e nós começamos a cuidar deles. Como? Não deixando as pessoas machucarem, não deixando jogarem mais pedra, maltratarem. Então, todos os animais, até as pessoas, onde eles se sentem bem, com certeza se adaptam lá. Que legal. E vocês já moravam por aqui? Sim, a gente morava no flutuante. É muito comum aqui na região as pessoas morarem em flutuante. No caso, flutuante, isso é moradia. Que legal. Agora me fala uma coisa, quantos botos existem aqui nesse espaço? Aqui era pra ser, no caso, 19. Só que mataram alguns deles, agora só são 16. As pessoas não tinham noção, assim, porque eles são animais que realmente cantam, mas que é beleza. Tinha gente que afirmava que eles matavam, que eles engravidavam. Então, quando viam o boto baiano, arpoavam, machucavam eles. E ao longo desses tempos, desses 16 anos que a fazer, a gente vinha fazendo trabalho educacional, conscientização ambiental. Mesmo não tendo apoio, hoje em dia a gente já tem o apoio do CMBio. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que realiza diversas ações ambientais, como criação de unidades de conservação. E já evita mais as pessoas chamarem na beira, dar refrigerante, frango, carne, coisas que eles não encontram no habitat deles. Como é que começou a aproximação das pessoas? Foi engraçado, na época os botos já vivem aqui conosco. Então, o que aconteceu foi um pessoal que baixou no rio fazendo filmagem, canalagem. Tipo, vinha de Barcelos até Manaus. E nisso eles iam parando em comunidades. E pararam aqui, viram o boto e filmaram, caiu na mídia. Aí o povo enlouqueceu para ver o boto, que ninguém tinha contato com os botos. Hoje em dia, fora esse local, já tem outro local que tem adaptação com o boto cor-de-rosa. Mas não o que aconteceu naturalmente. Um pioneiro nessa área é aqui. Os outros já praticamente forçaram os bichos a irem lá. Agora me conta um pouquinho, como é que é a convivência com os botos? Maravilhosa, sabe? A gente todo dia enfrenta muitas barreiras, mas você olha no final do dia e fala que vale a pena. Porque hoje em dia minha filha já pode ver, filho de outras pessoas pode ver, ter esse contato. E se não tivesse me preservado, só pensando no benefício próprio, com certeza já tinha acabado. E eu não teria daqui uns anos como falar para ela com orgulho que eu preservei essa espécie. A gente vê aqui, ou em volta, uma demilitação. Para que ela existe? Essa demilitação, elas não estão prendendo os animais, são apenas na superfície da água. Isso é para evitar que barcos, canoas, motor de polpa, jet ski se aproxime muito. Porque as pessoas, quando via visitante, faltava passar em cima dos bichos e da gente que toma aqui. Sempre vai ter uma pessoa aqui orientando os visitantes e com certeza até para proteger os visitantes também. Não acontecia acidentes. Legal. Hoje a alimentação deles vocês fazem por aqui, vocês fazem algumas vezes por dia. Como é que é? Pela parte da manhã são quatro vezes. Nove, dez, onze, meio-dia. À tarde é duas, três, quatro e cinco horas e encerra. As únicas pessoas que podem alimentar somos nós os funcionários. Por quê? Porque tem uma quantidade certa de alimentação por dia, apenas dois quilos de peixe para cada boto. E como a gente convive diariamente, a gente conhece quem é quem. Então não vai dar errado a alimentação. E eles podem vir assim como estão indo. Esse aí quem que é? Tá, deixa eu ver. Esse aqui é o Pimentinha. O Pimentinha, como é que você conhece ele? Porque são diferentes um do outro. São muito diferentes. É igual estar olhando para você, olhar para outra pessoa. É totalmente diferente. É convivência. Você vai convivendo diariamente. Tipo assim, um exemplo que eu dou muito para as pessoas é mãe que tem filhos gêmeos. Tipo, eu não conheço. Eu vejo um casal de gêmeos, eu fico olhando. Mas a mãe sabe quem é quem. Existem dois tipos de botos. O de água doce e água salgada. A espécie que estamos conhecendo hoje é o de água doce, o famoso boto cordeirosa. Na verdade, eles não vivem aqui, né? Eles são soltos, né? Livres. São animais livres. A espécie que tem aqui é o botos cordeirosa, cientificamente conhecido como Ines geofrenses. Tipo, eles são lindos. Eu gosto tanto do tucuxi, que é outra espécie, como eles. Mas como contato mesmo, isso é com o botos cordeirosa aqui. Com o botos cordeirosa. Na verdade, falam que existem o boto cinza, mas na verdade, todo o boto nasce cinza? O boto cordeirosa, ele nasce cinza e com a idade eles vão ficando rosados. Quanto mais velho, mais rosado o boto é. Qual que é a importância dos botos para a comunidade e para a cidade de Novo Ayrão? Hoje em dia aqui gera o turismo, visitação aos botos. Isso é muito importante, porque a cidade, a única coisa que ela dependia antes era da prefeitura. E hoje em dia isso já não ocorre. Então, aqui gera o turismo, os hotéis, as pousadas, os cafés regionais. Então, é um fluxo, né? Você, direto e diretamente, todos estão ganhando. Isso com a mídia foi aumentando mais, né? Aumentando, aumentando. Tem muita gente agora fazendo cursos para capacitação, né? Para melhorar no atendimento. Que ainda, como é uma cidade pequena, está faltando ainda estrutura. Mas, com o tempo, vamos chegar lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho